Que isso, verde-câmbio? Peraí, pô. Aqui de alumínio é meio feio, não, hein? O que vocês vão fazer comigo? Tá, tá. Já pode começar, então? Cadê? Bom, Zé, você tem proteína? 26 gramas? Esse aqui? Ué, mas esse aqui não tá geladinho que nem o outro, não, hein? Ai, fala sério, hein, verde-câmbio. Só vocês mesmo. Muito prático e gostoso. E esse aqui? É o de coco? Mas isso aqui é saudável? Não, pô. Que isso? Mas peraí. 26 gramas de proteína saudável e prático? Só pode ser pegadinho isso aí. Valeu, verde-câmbio. Vocês são 10, hein? Quer dizer, 10 não. Vocês são 26.